Olá! Que tal, meus amiguinhos? Tudo beleza, gente? As mulheres lindas do meu Brasil. Calma bem, só tô cumprimentando. Não é, lindas? É, gente, momento de estação Band FM no ar, hein? Todo dia aqui no YouTube da Band FM tem o momento de estação Band FM pra você. E tem o programa na rádio, das seis e meia às oito da noite também, em nossa estação. Tô sempre destacando uma notícia do programa aqui. Pra você dar aquela curtida e mostrar pra quem você conhece aí também. Ó, história boa hoje, hein? A gente já falou aqui do deputado que dormiu, que tava na cama, né? Na hora da sessão da Câmara Federal. Porque tá todo mundo no home office. Tá todo mundo no computador. Já falamos desse deputado. Já falamos do desembargador que apareceu sem camisa numa sessão solene, séria. Já falamos do homem pelado que apareceu tomando banho na reunião com o Bolsonaro, meu. Já falamos do homem seminu que estava no quarto de um secretário de saúde, aí que ninguém sabe quem é, numa reunião do Ministério da Saúde. Falamos do professor, do eurodeputado, eurodeputado lá da Europa, que apareceu sem calça numa transmissão online também. Enfim, tem mais, eu falei. Vai ter mais. E não é que teve? Tá aqui, ó. Numa sessão ordinária da Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Enquanto uma vereadora falava lá da vida, falando sobre corte de árvores, aquela coisa toda. O vereador Diltinho do Asilo, guarde bem esse nome, cometeu uma gaffe online. Diltinho, ganhou de presente, uma calcinha. Calma. Era uma calcinha comestível. Tudo enquanto estava no ar, tá? Calma. Ele resolveu cheirar a calcinha durante a transmissão. Ó. Cheirou a calcinha. Só que quem está vendo de fora não sabe que é uma calcinha comestível. Enquanto a vereadora estava falando, o homem estava mandando a cheirada na calcinha. Ele estava no cabinete quando recebeu o presente de um amigo. E quando foi abrir, ele desligou o microfone, mas esqueceu de desligar a câmera. Um colega alertou o Diltinho, que só afastou a câmera depois. Mas não adianta. Todo mundo percebeu. Mas a Câmara de Bragança Paulista não se manifestou sobre o caso. É isso, garotinhos. Mais um. E vai ter mais gente dando gaffe aí. Aguarde. Você vai ver. Ó. Balanga o sino para receber notificação. Se inscreva no canal. Além do Estação Band FM, tem Hora do Ronco. Tem História de Amor da Tatá e do Murilo. Tem Pensamento da Tatá. Tem o Quem Ama Não Esquece. E tem também as lives da Band FM. Todas aqui você não pode perder. E dia 1º de julho tem a live do Estação Band FM. 6h30 da tarde na hora do programa. Vem com a gente. Vem pra cá. Vem pra cá.